Bom, essa é a parte 3 do Power Responde, que dessa vez eu não achei umas perguntas tão interessantes assim Até porque eu peguei dos vídeos, né, dos outros dois vídeos que eu fiz de Power Responde Se você quiser deixar sua pergunta aí depois que acabar o vídeo, né, pra não fazer pergunta repetida Eu recomendo você também ver os outros dois vídeos, pra não ficar fazendo pergunta repetida E daí depois não falar que eu não respondi, blá blá blá, sabe, vocês entendem, né, vocês entenderam Bom, é isso, então vê o vídeo, vê os dois outros vídeos, se você ainda não viu Faz sua pergunta aí, que daí eu faço a parte 4, em breve eu acho Ah, e eu tenho que falar também, né, toda vez eu tenho que falar isso, eu respondo mais na zoeira, ok Quando eu respondo sério, vocês percebem, né, mas é que eu tenho que fazer um vídeo mais divertido, né Acho que não é legal fazer um vídeo respondendo perguntas, só respondendo sério, blá 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 É isso aqui, bom, eu respondo mais na zoeira, então espero que vocês não venham pro lado pessoal demais, né É isso, bora pro vídeo, então Começando com a pergunta do Marcos Qual o seu anime favorito? E também qual o seu PC, se você tem, acho que ele quis dizer isso Bom, meu anime favorito, né, já respondi várias vezes, né, que é Boku no... Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira Não pesquisem esse anime, por favor, por favor, não pesquisem Eu avisei E também qual o seu PC? Bom, acho que ele tá perguntando a configuração, né É um PC gamer, né, tá um pouco ultrapassado, né, digamos assim, eu comprei ele há 4 anos atrás Não atualizei nenhuma peça, ele tem um FX 6300, né, o processador dele Tem uma RX 460 de 4GB, DDR, não sei E 1TB de HD, 8GB de RAM, é, acho que é isso, né Eu não entendo muito de computador, não mais, né, na época que eu comprei eu entendi bastante Mas agora eu não entendo mais, até porque eu nem tenho expectativa de comprar outro, né Então, 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 deixa o like aí e dá dinheiro pra mim comprar outro computador Doa dinheiro, dá dinheiro pra gente Agora, levanta do sofá e doa Doa, louco Hip Hop Scary Beats Eu tenho uma pergunta Qual o seu episódio favorito de Ouro Sem Curso? É que eu sou novo aqui no canal e não sei se já teve essa pergunta Pois é, cara, acho que ainda não teve, né Se tiver, eu respondo de novo O meu episódio favorito é Perdendo o Polar Que é aquele episódio que ele se sente ignorado Aí decide ir procurar um emprego Lá onde as pessoas admiram mais as habilidades dele e tudo mais Eu acho que é um episódio legal, mas eu ensino uma missão bem legal também pra nós O Miguel Polido perguntou Por que sua foto é de um urso, mas você prefere cachorro, meu bro Nossa, cara, ainda bem que você perguntou na zoeira, hein, cara Porque eu não tô num dia legal, não Foi mal aí Fred Mercury Vamos fingir que ele Perguntando Entre Naruto Clássico e Naruto Shippuden, qual você prefere? Olha, cara, pergunta bem, bem, bem difícil mesmo, sabe por quê? Porque eu ainda não assisti o Naruto Shippuden É, meio estranho, né Eu assisti só o final, sabe Vocês acham que vocês procrastinam? Eu tô há quatro anos procrastinando Falando que eu vou assistir Naruto Shippuden e não assisto Tipo, eu assisto episódio repetido de Dragon Ball, Dragon Ball Super Mas não assisto Naruto Shippuden É, é isso A segunda pergunta Já escutou alguma música dos Beatles e do Queen? Sim, sim, eu já escutei já Só que não que eu me lembre, sabe Eu escuto bem pouco as músicas, sim Mas eu vou procurar mais Vou procurar ouvir mais música dos caras Porque as músicas são boas Eu recomendo Nicole de Sassilva Eu tenho algumas perguntas para você Bora responder, então Primeiro, o que você mais gosta no incrível mundo de Gumball? O que eu mais gosto é o jeito que eles passam mensagens, assim Sobre a realidade, né Sobre o nosso cotidiano, a nossa vida, assim E deixa isso um pouco despercebido, sabe Mas quando você assiste pela segunda vez Você percebe a mensagem Alguns percebem da primeira Mas eu, como eu sou bem veigo, né E bem burro Eu acabei percebendo isso só Na maioria das vezes Só a segunda vez que eu assisti Então, né E também as referências, né As referências também são bem legais Segundo, qual o seu personagem favorito? A minha personagem favorita é a Anais, né Aqui, eu acho que pouca gente gosta muito dela, assim que nem eu Mas minha personagem favorita é ela Love perguntou Você gosta de K-pop? Ou já ouviu alguma música? E sua voz com a língua presa é fofa Bom, muito obrigado aí por elogiar minha voz É bacana, pô É legal ver um comentário agora, assim Elogiando minha voz, assim Falando que minha voz é fofa E daqui a pouco veio outro comentário de outra pessoa Dizendo Cospe o catarro dessa sua voz ridícula Bom, sobre a pergunta É... Eu gosto assim de K-pop, né Não tem motivo pra não gostar, né Muita gente, tipo, já julga sem nem ouvir, né Não dá nenhuma chance, né Mas eu não sou assim, não Eu já ouvi algumas musiquinhas assim Só que eu pretendo ouvir mais É, é isso Tagarela Hashtag Power Responde Manda salve? Não Sofia Roche Pergunta Qual sua preferida das meninas superpoderosas? A minha preferida é a... Nossa, é... É minha preferida mesmo, né Eu não sei nem o nome Confundo até o nome Bom, a minha preferida é a Florzinha É, é a líder delas lá, né Vocês sabem qual é, né Não tem quem não saiba, né Dark perguntando Qual é seu time? É o Peixão, né, pô Pô, Peixão, né Eu ainda tô meio abavado aí Com a perca da final da Libertadores Com gol nos acréscimos, né Então, por favor Respeitem meu luto Não venham me zoar Eu também gosto do Arsenal, né Da Inglaterra Isso daí é só pra sofrer mais, né Até porque Se você tem uma boa capacidade mental Se você gosta de futebol Você sabe que não é recomendável Torcer pro Arsenal, né Mas Aconteceu, né Fazer o quê? Simons The Idiot Não sei se as perguntas feitas nesse vídeo Serão respondidas Mas Não custa nada deixar a minha aqui Claro que vão, né, pô Ó, ó Ó Estivar uma perguntinha boa aí Vamos ver Então Para mim Seu canal é relativamente pequeno Sim Mas Com grande potencial Ok Acredito que sua renda Por conta dos copyrights Deve ser bem pequena Por conta disso Pretende continuar trabalhando com o YouTube Por muito tempo? Se pretende trabalhar com algo mais? O quê? Cara Excelente pergunta, pô Se digitou tudo certinho ainda, pô Vou comentar mais aí Para mim ver seus comentários, cara Eu gosto de ver comentários assim, pô Então, cara Respondendo suas perguntas A minha renda do YouTube Eu acho que Pelo número de inscritos, assim Não é tão baixo, assim, sabe Mas Para vocês terem noção de uma coisa Minha renda Quando eu tinha 25 mil inscritos E agora Quando eu estou com 40 mil Minha renda antes Era Duas vezes maior Do que de agora, cara Sei lá Deve ser porque Eu Desanimei um pouco Não sei Não sei, né É difícil entender o YouTube Mas Minha renda Eu acho que nunca foi baixa Desde que eu voltei Com os vídeos, assim Ano passado, né Que eu voltei Que eu comecei a ganhar dinheiro Para falar a verdade, né Isso é porque Eu fazia vídeo há mais 3 anos, né Eu pedi para o YouTube Dar mais o meu canal Para ver se eu podia ganhar dinheiro Os caras demoraram 2 anos Para me avisar Mas ok, né Ok, aceitável, né Fazer o quê? Aí eu voltei Desde então Eu não tomei nenhum copyright, cara Eu tomo muito cuidado Para não tomar copyright Aí Minha renda Acaba não sendo tão baixa, assim Acho que pelo número de inscritos Número de visualizações e tal Acho que tá bom, até E se eu pretendo trabalhar Por bastante tempo com o YouTube Eu pretendo sim Só que eu não desejo Tornar isso como carreira, sabe Como muita gente torna Então Eu acho que o YouTube Tipo, abriu uma porta nova, sabe Para me tentar Revisar meu sonho, assim De uma forma, assim Mais fácil, digamos assim Sabe Porque sem dinheiro Aqui nesse país Você sabe que É difícil, né Sem dinheiro Sem experiência Tipo Aqui no Brasil Vocês sabem como é, né Para você ter experiência Você precisa ter experiência De como é ter experiência, né Vocês entenderam Para você trabalhar Para você arrumar Seu primeiro emprego Você precisa ter experiência Mas, pô Eu sei lá, né Bom, é isso Eu acho que eu respondi Essa pergunta Vai meu aí Pela pergunta, cara A Erika Ribeiro Novas Que tá sempre acompanhando os vídeos Eu agradeço isso Perguntou Você gosta de Steven Universe Do Cartoon Network? Sim, eu adoro Steven Universe Eu fazia vídeo Fazia muito vídeo disso Antigamente, né Se sim, qual sua fusão favorita? A minha fusão favorita É a Sugar White Eu só gosto de coisa Que quase ninguém gosta, né Pô, vocês já perceberam? Meus personagens preferidos São sempre quase os que Todo mundo Assim, não gosta, né Digamos assim E em que ano Você criou esse canal? Eu criei esse canal Em 2016 Mas acho que eu comecei A levar mais a sério Mesmo, assim Bem sério Só ano passado Eu acho, né Que eu voltei com os vídeos E tudo mais Love Fox Perguntando Você gosta de Yaoi? Eu acho que assim se pronuncia Ó, nada contra, meu Nada contra Mas eu não Não vai ser algo Que eu vá gostar, assim De ver Dois caras se agarrando Assim no anime Não é algo que eu vá Querer assistir, né Então, de preferência Eu não Não Mas nada contra Quem assiste, né Pô Cada um tem seus gostos O Vinícius Gavikoski Desculpa, cara Desculpa Qual seu youtuber preferido? Meu youtuber preferido, cara Nossa É difícil Salvar de youtuber Preferido Mas é Acho que o cartunizando, né E eu gosto também Do Bruno Rataki Bom, essa foi a última Pergunta desse vídeo O vídeo foi esse, né Me desculpa Se ficou abaixo dos outros, né Mas é que Pra mim fazer esse quadro Eu tenho que estar bem animado, né E até uns dias atrás Eu tava, né Até uns dias atrás Mas é a vida, né Pois é É isso Se você gostou aí Deixa o like, né E se quiser deixar Sua pergunta também Agora que você já viu o vídeo Pra não fazer a pergunta repetida Deixa aí Eu vou tentar fazer a parte 4 Mais rápido, né Do que Nossa, cara Pelo amor de Deus Você e meu rotelinho Eu não consigo É, vocês entenderam, né Eu vou tentar trazer a parte 4 Mais rápido dessa vez É isso Obrigado a todo mundo Que tá assistindo os últimos vídeos Aí, tá acompanhando Tá deixando o like Até porque Eu tô tentando trazer Um estilo novo aqui, né Um estilo dessa vez fixo, né Eu vou tentar trazer os vídeos Nesse estilo Desses últimos aí É isso Muito obrigado aí Todo mundo Pelo apoio É Valeu Vamos lá Vamos lá Tchau